Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Jovem revelação do Internacional, o atacante Matheus Cadorini, de 20 anos, marcou seu primeiro gol com a camisa do Ituano, na vitória sobre o Criciúma. O jogador foi titular na vitória contra os catarinenses por 3 a 0, no estádio municipal Doutor Novelli Júnior, pela 24ª rodada do Brasileirão Série B. Ele também deu assistência para a bola na rede de Ian Rolim. Em entrevista pré-confronto contra o Esporte, o jovem atacante comemorou os feitos da última partida, e também planejou o próximo confronto diante do Esporte, nesta sexta-feira 25, às 9h30 da noite, no estádio da Ilha do Retiro. O Leão é o vice-líder da competição com 45 pontos, e viu adversários diretos na luta pelo acesso, encurtarem a distância na abertura da rodada. Já o galo de Itu está na 13ª colocação com 29 pontos conquistados, e busca se distanciar de vez dos perigos de rebaixamento. Fiquei muito feliz em voltar a marcar, ainda mais pelo Ituano que é um clube que me abriu as portas, me recebeu muito bem e mostrou total confiança. Contribuir com gol e assistência me deixa muito contente, mas agora é descansar e manter o foco para o próximo jogo, iniciou o atacante. O Esporte é um time muito forte e sabemos que será um jogo muito difícil, mas temos que ir em busca dos nossos objetivos e buscar um bom resultado fora de casa. A concentração será fundamental neste jogo, finalizou. Matheus Cadorini foi revelado na base do Internacional, clube em que disputou 28 jogos e marcou 17 gols na equipe sub-20. Já no Profissional do Colorado, foram 9 partidas e 2 gols. Antes de chegar ao Ituano, o atacante estava emprestado ao Coritiba. E aí galera rubro-negra, estão confiantes em mais uma vitória do Esporte na Série B 2023? Deixe o seu palpite nos comentários, pois ele é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo! Até a próxima!